Olá minha gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Bom minha gente, hoje eu quero falar de um assunto que muitas vezes as pessoas acham que Deus os esqueceu. Isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que desde que a gente nasce, desde que nós existe, Deus está ali sempre com a gente. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Isso eu vou provar para vocês. Gente, Deus não esquece de ninguém. O que acontece é que às vezes Ele nos coloca em prova. Aí vocês pensam que Ele os esqueceu. Olha, amigo, amiga, quando nós estudava, a gente fazia provas. É ou não é? Pois bem, quando o nosso professor nos dava provas, Ele não ficava ali ensinando a gente como fazer, buzinando em nossos ouvidos como fazer a prova. O mesmo Deus faz com a gente. Ele nos põe em prova. E fica nos observando. Ele não nos abandonou. Ele está esperando um bom desempenho de nós. A prova que Ele nos dá, por isso, faça a prova dar certo. É daí que Deus vai te abençoar grandemente. Olha, sabe o que vocês podem fazer? Para vocês tirarem a conclusão de que Deus está onde está com vocês? Que Deus abençoa ou não com vocês? Eu já fiz isso. Já me mandaram fazer isso. Eu fiz. Deu certo. Foi uma observação excelente. Vocês pegam uma folha de papel em branco. Uma folha de papel qualquer, caderno, fit, sei lá. Uma folha em branco. E escrevam ali naquela folha tudo o que Deus já fez por vocês. O livramento, as bênçãos, tudo. Tudo mesmo. O que vocês lembraram, vocês coloquem naquela folha. Aí vocês vão ver se Deus é ou não é com vocês. E uma coisa, eu tenho certeza, eu duvido que essa folha de papel fique em branco. Todos nós temos uma bênção na vida que Deus nos deu. Um milagre. Para começar, quando a gente nasceu, se entrou lá no luto da nossa mãe, já foi um milagre. Já foi uma glória de Deus, já foi uma guerra vencida. Eu vou explicar por quê. Muitos, talvez, nunca pensou nisso. Mas é uma grande verdade. É uma grande realidade. Porque Deus, Ele já começa a nos abençoar desde quando a gente sai do saco de nosso pai. Eu vou falar. Por quê? Nossa, Guilmar, o que é isso? É a realidade. Eu, essa semana aí, esses dias atrás, eu vi nos comentários do Facebook de uma amiga, uma pessoa que estava lá falando, Deus não lembra mais de mim, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Não é verdade. Isso é uma canúnia contra Deus. O que eu estou querendo dizer é muito simples. O que eu estou querendo dizer é para vocês imaginarem, quantos concorrentes vocês tiveram que enfrentar, que tiveram que guerrear, para vocês sobreviver, para vocês entrarem no luto da mãe de vocês. No luto da nossa mãe, eu também tive que guerrear. Vocês têm ideia de quantos, de quantos espermatozoides vocês tiveram que jogar de lá, que vibrar para lá, que vibrar para cá, para poder entrar no luto da mãe de vocês, no luto das nossas mães e se formar ali e nascer? Muitos, gente. Então, vocês já começaram com vitórios aí. A guerra foi vencida. Deus capacitou vocês para vocês chegarem na frente, para vocês se formarem, para vocês nascer e vocês estarem aqui no mundo hoje. Deus teve um apressadinho que quis sair logo, uns sete, seis meses, oito meses. Ao contrário do meu filho, que demorou, que quase não quis conhecer o mundo, que demorou, passou até do tempo. Mas essa brincadeira é uma realidade. A gente não sai ali do saco do nosso pai sozinho. A gente sai ali com milhares, com mais de dez milhões de concorrentes, de gente ali querendo se formar, querendo virar gente. Então, não adianta falar que Deus não está com a gente, que Ele está com a gente sim, desde aquele momento ali. Desde quando a gente aparece. Então, aí aqui meu filho também já quis passar aqui um negócio legal para a gente, falando do assunto também, como ele assiste muitos vídeos, aí ele está falando que é uma coisa até bacana para ele, que ele está em paz de estudar, está numa idade boa para saber sobre essas coisas. Ele está falando aqui para mim que ele viu que a quantidade que chega até o útero da nossa mãe são dez mil, dez mil, filho? É? Dez mil, né? Então, mas vocês imaginam, já pensou a gente vencer dez mil pessoas, dez mil ser vivo ali querendo passar na nossa frente, a gente ser os vencedores? Isso aí não é um milagre da vida? Deus já não começa fazendo um milagre para nós? Uma benção maravilhosa dessa que é a nossa vida? Então, vocês pensam nisso, tá? Antes de falar que Deus esqueceu de vocês, que Deus esqueceu de mim. Isso não é verdade. Pensa nisso e reflita sobre isso. Faça aquilo que eu falei para vocês no meio do vídeo. Pegue uma folha de papel em branco, e vou anotando ali, anotando o que Deus já fez, começando desde aí, desde essa vitória sua, essa guerra que vocês vencem, que a gente venceu. Bom, hoje é um dia especial, que a gente agradece pela semana vencida. Hoje é sexta-feira. Aí eu estou aqui com o meu filho, e a gente fez até um vídeo legal, né, filho? A gente falou da vida, das bênçãos de Deus. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus. Foi muito bacana a nossa bênção. E continuamos tendo as direções dele, muito boa. Então, é isso que eu quis passar para vocês hoje. Eu quero que vocês não desanimem, eu quero que vocês orem para Deus, não pensem nunca que Ele esqueceu de vocês. Porque Deus não esquece de ninguém. Ele está ali só observando a gente. Ele está ali olhando, Ele põe as provas para a gente, para a gente desempenhar bem, para a gente dar vitórias, mostrar para Ele que a gente é merecedor. Entendeu? Então, como eu estava falando, aquele amigo lá do Facebook, o comentário dele, depois eu vou tentar conversar um pouco com ele, tentar passar algumas coisas positivas para ele. porque, pelo que eu vi, ele está muito desanimado, está muito desmotivado. Sei lá, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que desmotivam a gente. Eu já tive assim, eu já tive uma decadência do inferno. Então, mas hoje eu estou bem. Graças a Deus, estou feliz. Graças a Deus, estou em paz. Então, é isso. Eu quero agradecer vocês que estão vendo meus vídeos. Eu quero pedir que vocês se inscrevam, para motivar a gente bastante, e para a gente tentar levar um serviço mais na frente para vocês. Porque eu sei que por esse mundo afora, tem muita gente achando que Deus o abandonou, mas não pense assim, gente. Pense positivo, ore a Deus, e graças a Deus, né? Então, vocês fiquem tudo com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo.